Muitas dúvidas aí do pessoal de como tira esse limpa-fil embutido Eu resolvi fazer esse vídeo aí para esclarecer essa dúvida para a rapaziada Então vou precisar tirar esses três parafusos aqui para remover essa tampa Para eu ter acesso ao parafuso que prende o limpa-fil Limpa-fil embutido, lembrando Aqui, chavinha T 2,5mm Você vai colocar aqui no lugar do parafuso que eu tirei que prende a tampa Aqui, você vai soltar Abre mais Você vai soltar ele aqui Tirou, depois para colocar, depois é só apertar aqui o parafusinho Tem uma área de 2,5mm Depois só Vou colocar a tampa de volta aqui Está feito o serviço Isso aí Tchau 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 Tchau